Fala galera! Atendendo a pedidos, mergulhei mais uma vez no catálogo da Amazon em busca de boas dicas de suspense e terror. Tem muita coisa legal por lá que não é obra recente. Cinco filmes cabulosos disponíveis no Prime Vídeo volume 10. Vem comigo que está começando o Horrorpedia. As listas que vocês mais me pedem são essas com dicas dos streamings. O intervalo entre os programas demora um pouco para dar tempo os catálogos serem reabastecidos. O meu objetivo aqui é indicar para você produções recentes exibidas nos cinemas que porventura você não viu e merecem uma conferida, bons filmes lançados diretamente no streaming e principalmente garimpar joias escondidas que de preferência foram realizadas fora do eixo hollywoodiano. Justamente o caso do quinto colocado da nossa lista, perro come perro, cão come cão, premiadíssimo longa-metragem colombiano, que na época do seu lançamento, 2008, foi comparado a pop fiction. E o diretor Carlos Moreno, chamado de Quinte Tarantino latino-americano. Aqui e acolá, o estilo visual de Moreno lembra mesmo o jeito Tarantino de fazer cinema. E a trama do seu filme não só se aproxima de pop fiction, como também de cães de aluguel. Victor e Eusébio são dois criminosos pês de chinelo que trabalham para El Orerron, um chefão que comanda o tráfico de drogas na cidade de Cali, na Colômbia. Tanto Victor quanto Eusébio já andaram pisando na bola com o patrão. Um deles roubou o dinheiro e o outro matou acidentalmente o afiliado do cara. Agora vão sofrer as consequências dos seus atos. Por essa rápida sinopse, deu pra perceber que o título faz alusão à autofagia que rola no submundo do crime. E pelas imagens que estou mostrando aqui, deu pra perceber também que se trata de uma obra de baixo orçamento. Porém, o diretor e roteirista Carlos Moreno compensa essa falta de grana com muita, muita criatividade, outra violência e humor ácido. Tem uma cena com uma motosserra que é pra lá de absurda. Perro come perro. É divertidíssimo. Um thriller policial insano com muitas reviravoltas. Antes de continuar com as dicas terroríficas, deixa eu dar uma dica da hora pra você que está passando momentos de terror com a calvície. Manual, uma empresa que é referência no combate à queda de cabelo. Nós homens sabemos o quanto os nossos preciosos cachos estão ligados à autoestima. Porém, a maioria só deixa pra tomar providência com a calvície quando já está no último fio de cabelo. Aí não, né? Quanto mais cedo você começar a cuidar da sua saúde capilar, melhor. Com o manual, é fácil, prático e seguro tratar a calvície. Basta entrar no site manual.com.br, responder um rápido questionário, que o médico especialista vai avaliar o seu caso e indicar o tratamento mais adequado pra você. Seguindo as prescrições médicas, isso é muito importante, a partir do quarto mês de uso já costuma ser possível ver os resultados. No site, inclusive, tem depoimentos e fotos de homens super satisfeitos com os produtos da manual. Durante todo o tratamento, você terá acompanhamento clínico ilimitado, sem nenhum custo adicional. Qualquer dúvida que você tiver, quantas vezes for necessário, basta entrar em contato que a equipe da manual vai lhe auxiliar. Tá esperando o quê? Aproveite e use cupom GETRO para adquirir 40% de desconto em sua primeira compra. O frete é grátis para todo o Brasil e você receberá os produtos em sua residência em uma caixinha discreta como essa daqui. Corre, porque o cupom é válido por tempo limitado, tá? Clique no link que está na descrição do vídeo e faça já o seu pedido. E agora, prosseguindo com a nossa lista, na quarta colocação, Drácula, a última viagem do The Matter. Longa-metragem que, por pouco, não entrou na minha lista de piores do ano de 2023. Por incrível que possa parecer, alguns filmes se saem melhor, funcionam melhor no streaming, em nossa casa, do que no cinema. Além disso, acho que eu fui um tanto quanto exigente demais com ele, por conta da minha admiração, da minha paixão por Drácula de Bram Stoker, livro que eu li e reli muitas vezes. O filme, comandado pelo norueguês André Overdahl, o mesmo diretor de O Caçador de Troll, filme que eu já indiquei numa dessas listas, é a adaptação do sétimo capítulo do livro de Stoker, chamado O Diário do Capitão. O capitão em questão é o Capitão Elliot, o comandante do The Matter, navio de carga que está transportando, sem saber, o caixão do Drácula. O conde está de mudança. Saiu da Transilvânia, na Romênia, rumo a Londres, na Inglaterra. E claro que, durante o trajeto, ele vai tocar o terror na tripulação. O visual do vampiro aqui é bem diferente do que você está acostumado a ver, tá? Pouco humanoide, praticamente um morcego gigante, com as feições que lembram o conde Orlok, do clássico alemão Nosferatu. A última viagem do The Matter faz uso de jumpscares, tem sérios problemas de ritmo, mas até que funciona como um slasher vampírico. Se você não for muito exigente, vai se divertir. Vendido como um thriller de vingança, o longa-metragem britânico A Good Woman Is Hard To Find, Uma Mulher No Limite, é muito mais do que isso. Na trama, acompanhamos a jovem Sarah Collins, mãe de duas crianças pequenas, cuja vida vira de ponta cabeça, após o seu marido ser brutalmente assassinado. Sem renda, morando num bairro pobre da Irlanda do Norte, o crime é tratado com descaso pelas autoridades locais. Não demora em ela ser assediada pelos homens à sua volta, entre os caras, membros de uma organização criminosa. E há também um traficante que invadiu a sua casa e decidiu usar o imóvel como esconderijo de drogas. Diante de tantos infortúnios, depois de receber tantos limões, a moça decide fazer uma limonada, tirar proveito da situação e vingar a morte do marido. Nem que para isso seja preciso sujar as próprias mãos de sangue. Filmes sobre vingança, onde personagens pacíficos se transformam em máquinas de matar, existem aí aos montes. Uma Mulher No Limite, no entanto, vai em outra direção. tentando ser o mais verossímil, o mais realista possível. Embora não consiga, entrega uma história envolvente, diferente e convincente. As atuações, sobretudo da Sarah Bulger, que interpreta a protagonista, fazem o filme valer muito a pena. No segundo lugar do pódio, Ressurrection, Ressurreição, Retalhos de um Crime. Thriller Policial, de 1999, que na época do seu lançamento, foi exageradamente comparado a Seven, Os Sete Crimes Capitais. A analogia atrapalhou mais do que ajudou. Ressurreição é um filme menor, com orçamento reduzido, sem grandes astros no elenco. Christopher Lambert faz o protagonista, o detetive John Prudhomme, a caça de um misterioso serial killer, que, ao que tudo indica, vem cometendo crimes por motivações religiosas. O modus operandi do assassino é bem peculiar. Ele sempre leva um pedaço do corpo de suas vítimas. Cabe agora a Prudhomme e seu parceiro antecipar os próximos passos do psicopata e impedir que ele cometa mais crimes. Embora a trama soe um tanto quanto clichê, lá pelas tantas no terceiro ato, rolam algumas reviravoltas. Quem comanda o longa-metragem é o australiano Russell McCary, o mesmo diretor de Highlander, Guerreiro Imortal. O cineasta sabe como criar bons momentos de tensão, mesmo trabalhando com a grana curta. Ressurreição, Retalhos de um Crime, não tem o mesmo impacto de Sérvia nos Sete Crimes Capitais, mas consegue entregar um resultado satisfatório com sua atmosfera de inquietação, mortes cabulosas e boas atuações. Vencedor de oito prêmios Goya em 2009, o Oscar espanhol, Zelda 211, Sela 211, é um daqueles filmes que prendem a gente na poltrona, começam de forma intensa e, à medida que a história avança, vão ficando cada vez mais pior. Pior no sentido de elevar a tensão, fazer o espectador suar frio e torcer pelo protagonista. A trama segue Juan, jovem que decide conhecer a penitenciária onde vai trabalhar, um dia antes da data programada. Porém, ao chegar lá, sofre um acidente. Como desgraça pouca é bobagem, uma rebelião de presos acontece justamente na ala próxima onde Juan está sendo atendido. Na hora do pega pra capar, seus colegas carcereiros dão no pé, deixando o pobre rapaz inconsciente na talcela do título, a única que estava vazia no pavilhão. Ao acordar e perceber o perigo da situação, Juan espertamente resolve se passar por um prisioneiro. Mal sabe ele que os seus problemas estão apenas começando. Filme ágil, claustrofóbico, angustiante pra caramba, com performances de tirar o chapéu, sobretudo do Alberto Armand, que interpreta o Juan, e do Luis Tosar, astro espanhol, que faz o bandidão mala madre, um sujeito perigosíssimo, o líder dos presidiários. Um thriller hipnotizante, calcado em boas atuações, como eu já disse, e um roteiro muito bem escrito, que desenvolve sua narrativa de maneira criativa e corajosa. E aí, gostou da lista? Já conhecia? Já assistiu aos filmes indicados? Deixe sua opinião nos comentários. Será que eu fui bonzinho demais com Drácula A Última Viagem do The Matter? Ou ele mereceu a indicação? Escreva aí também. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus